Eu vou só dar um panorama geral um pouquinho antes para vocês entenderem mais ou menos. E aí depois o Icaro e a Diane, eles que fizeram função parte da equipe, que é uma grande equipe, que fez esses dois filmes que a gente assistiu. E aí eles vão falar um pouco sobre como foi o processo. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão que eu vou com o microfonezinho para a gente conversar, tá bom? Então é assim, como eu falei no começo, o Instituto Queirol é uma ONG aqui de Santos. Ele oferece um curso gratuito de cinema para jovens de 14 a 18 anos de escolas públicas. Então o que a gente aprende nesse curso de cinema? Roteiro, direção, fotografia, som, edição, todas essas partes por trás das câmeras. Então não tem de teatro quando a gente vai fazer os filmes, que nem vocês viram que o primeiro era uma ficção, então era uma história inventada. E aí a gente vai, abre teste de elenco e procura pessoas para atuar nos nossos filmes. Mas a gente aprende todas as partes por trás das câmeras. E aí todo ano tem uma turma de 40 jovens. Pode entrar. Todo ano tem uma turma de 40 jovens. E no ano passado, o Ícaro e a Diane estavam fazendo parte dessa turma, que eu já fiz alguns anos atrás também, fiz meus filmezinhos. E eles estão aqui para contar um pouco sobre o processo. O primeiro filme é O Vestido de Azul, que ele falou sobre um avô que, de repente, o filho dele morre. Um filho que ele não falava há muito tempo. E aí ele teve que cuidar da neta. Só que ele não tinha muito contato dessa neta. E ele é homossexual, e ele é drag queen. E isso foi difícil para ele falar para a neta, porque ele achou que ela não ia entender. E aí esse filme fala sobre família, tanto quanto o documentário, que é uma história real, que a gente entrevista as pessoas, que é sobre o tempo de pai, que é sobre uma relação de pai e filha. Então, pode vir, não é? Aí quem quer começar a falar? O Ícaro, não é? Então, fala um pouquinho como é que foi, de onde surgiram as ideias e tal, porque... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ícaro. Eu sou o diretor assistente do Vestido de Azul. O filme surgiu através da roteirista, Diane. Através do... A gente escolheu vários roteiros, a gente escolheu esse para gravar. O filme é muito importante por falar sobre isso mesmo, sobre a importância da família, né? Sobre como um trauma também trouxe o Nelson a tentar esconder quem ele era para a neta dele. Então, é um filme muito importante, assim, para mim mesmo, por tratar disso. Quer falar? Minha experiência foi... Assim, foi o meu primeiro filme de ficção, né? Foi muito, assim... Foi uma experiência incrível, porque... Você aprende muita coisa nesse processo, né? É um filme independente, então a gente... Tipo, a gente tem que captar mesmo as coisas, tipo... Aí tem que dar um jeito, né? Mas é muito, muito, muito bom, assim, porque você aprende muito, sabe? Na prática, quando você vai para fazer um filme mesmo, assim, é outra coisa, sabe? Então, foi um processo, assim, muito incrível mesmo gravar, participar da pré-produção. Tipo, junto com a Diane, a gente vê a composição do filme, o que vai ter nele, qual é o significado nele, o que a gente quer para ele, né? Então, é muito, muito legal pensar tudo isso para, no final, passar aqui para vocês. Oi, eu sou a Diane, eu dirigi os dois filmes, que é um documentário e uma ficção. E a diferença entre eles é que, tipo, documentário a gente fala sobre vida real. Aquelas pessoas são reais, a gente está documentando aquelas histórias. Então, aquelas pessoas existem, a gente só pergunta para elas e elas vão contando para a gente o que a gente tem um recorte do filme para falar. Já a ficção, que foi o primeiro filme, a gente tem todo esse cenário montado. A gente que cria ele. Então, a gente cria a história, depois a gente vê o cenário, como é que é, tipo, aquela casa. Aquela casa é de outra pessoa, mas a gente montou do jeito que a gente queria, para parecer como que fosse daquelas pessoas que a gente criou. Então, a gente tem todo esse domínio. Então, tem essa diferença de dirigir o documentário, essa ficção. Porque, como eu dirigi primeiro o documentário, era mais a... Como é que eu ia lidar com aquela pessoa? Como é que eu ia falar com ela, aquela história real? Você tem toda uma sensibilidade por trás. E já na ficção, você tem que montar os atores. Você tem que passar para eles como eles vão ser. Porque eles não são daquele jeito. Vocês acham que eles são daquele jeito? Não, né? Então, a gente tem que conversar com eles sobre como é aquele personagem. A gente tem que estar... Como é que é o nome dele? O nome dele, na vida real, ali era Eduardo. Só que ali ele se chamava Nelson. Pode perguntar. Para fazer o documentário, como é que vocês fazem para contratar, entre aspas, pessoas para falar sobre o documentário? Então, para a gente fazer o documentário, a gente tem um processo de pesquisa. Primeiro, a gente pega e seleciona os temas. Aí, o nosso tema foi falar entre pais e filhas, a relação entre o pai e uma filha e a mulher. Aí, a gente pega e a gente lança na internet e vai em busca dessas pessoas. E a gente colocou no Facebook, rede social. A gente mesmo, a gente conhece entre pessoas. A gente vai falar assim, ah, eu conheço uma pessoa que tem. Aí, nesse caso, a gente achou ele pelo Facebook. A gente publicou uma postagem perguntando, falando que era um filme, que a gente era de uma ONG e tal. Aí, ela surgiu, a Beatriz surgiu, ela falando que ela tinha essa relação com o pai. E da nossa equipe, a nossa assistente de direção, ela conhecia. Então, ela foi atrás dessa personagem e conversou sobre ela. Então, a gente grava uma pré-entrevista, que é o quê? O assistente de direção e a produção, eles conversam com o personagem, gravando uma horinha, para ver como é que é, esses processos, como é que vai ser no filme. Aí, a direção avalia esse material. Aí, a gente seleciona perguntas para a gente fazer essa gravação aqui. Como foi a escolha do vestido de azul? Porque teve vários temas, mas por que ele foi o alvo para gravar? Fala um pouco sobre o processo, como é que é no curso, para escolher. Porque todo mundo tem que fazer aula de roteiro, mas, no final, a gente só grava um. No caso, vocês gravaram quatro. Então, ano passado, a gente escolheu cinco roteiros que iam ser desenvolvidos. Então, tinha o vestido de azul e tinha mais quatro. Nisso, o grupo... Ah, nossa, ok. Lembro, lembro. Era seis? Trinta e seis storylines. Ah, é. É, trinta e seis storylines e... É, então, eu estou no processo. Vai vendo, a turma também, juntos, escolhe os temas que querem ser desenvolvidos. Tinha o juiz de azul, aí tinha o brincadeira de criança, que era sobre um menino que tinha uma relação com o boneco dele e, conforme com essa relação do boneco dele, ele meio que se expressava, porque ele também sofreu a bruna na escola. Tinha o apartamento sete e meia, que é sobre uma família que começa a entrar em pânico porque eles acham que está rolando uma guerra, assim. É, é uma fake news. Aí tem o Estela, que é sobre uma menina negra, que ela tem uma mãe que, tipo, ela quer muita liberdade dela e ela tem esse conflito com a mãe dela, né? É uma criança também. E aí o do Murilo, que é isso. Aí, nisso, foi desenvolvendo cinco roteiros, desenvolvendo mesmo, colocando um formatinho de roteiro certinho, até que a produção do Instituto, junto com a nossa produtora, com a coordenadora, com o nosso instrutor de roteiro, junto com o pessoal da sala de roteiro também, escolheram um roteiro para ser rodado, né? Aí rolou sete tratamentos, porque um roteiro, ele passa por várias revisões, né? Foi treze? Então, passou por treze revisões, né? Passou... Isso. Exato. Passou por treze revisões, mudou, aí voltou. Foram várias modificações que rolou durante esse processo, para, no final, virar esse filme maravilhoso. Aí, é esse o processo de escolha do roteiro do ano passado, né? Cada ano tem um processo. No ano passado foi esse. Foi junto com a turma, junto com a... Ah, verdade. Antes disso, tem o pitching, que as pessoas apresentam a sua ideia para a turma e para toda a coordenação do Instituto. Então, por exemplo, a Diane foi lá, na frente de todo mundo, e falou qual era a história e como, tipo, poderia ser desenvolvida essa história, né? Então, rola isso. Aí rolou várias pessoas, foram falar do próprio... do próprio histórico que iria contar, para passar por todo esse processo de ver qual seria o melhor filme para rodar no ano também. Porque também vale muito também da época que a gente está vivendo, sabe? Esse filme é muito atual. É um filme sobre, tipo... É um tema que está, tipo, na mídia, sabe? Então, a gente leva muito isso em relevância, sabe? Se é um tema que está sendo falado, se é um tema relevante socialmente também, porque a gente roda em escolas. Então, é um filme que é para trazer debate mesmo, sabe? É para trazer um questionamento sobre a sociedade. Então, tem todas as questões. Também a produção também do filme, né? Se é um filme caro, se não é, se dá para fazer no nosso modo de fazer filmes, que é sem dinheiro. Alguma pergunta? Boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre a sensação de criar não só um filme, mas dois filmes, e a sensação agora de ver ele passando na tela. Vocês podem falar também dos outros filmes que vocês fizeram. Então, a gente fez, ano passado, a gente fez quatro filmes, foram três documentários e uma ficção. Foi o Tempo de Pai, que vocês acabaram de assistir, Cidade dos Ovenis, que fala sobre Peruíbe, os ovnis que percorrem aquela região, Pietra, que é sobre uma transexual, e o Vestido de Azul, que vocês também acabaram de assistir. E a gente, vendo agora que a gente fez esses filmes, é meio inacreditável, porque a gente começa o processo e a gente não acha que vai acabar um dia, tipo, que a gente começa a começar a fazer o filme, aí a gente fala, ah, o quê? A gente está fazendo um filme. Mas quando chega no Roxy, depois no final, e você vê aquele resultado final, e você vê todo aquele trabalho, todo aquele esforço, e você fala assim, caraca, é isso que eu quero fazer na vida, entendeu? Que depois que você vê todo aquele processo, você não quer mais que acabe. Então, a gente está... Por isso que a gente está no segundo ano agora, né? A gente está fazendo outra ficção. E... Não sei o que falar. É difícil falar sobre isso. Oi? 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 Ah, eu chorei. Todas as... Todas as vezes que passa, chora, porque, tipo, quem está lá vivendo o processo sabe, né? Porque, tipo, não é só você escrever um roteiro ali, você fala assim, ah, gente, ó, esse cenário aqui é um sofá e tal. A gente corre atrás, a gente tem questionamentos, tem reuniões, tem... A gente bate cabeça, tem muito problema, a gente sabe isso, né? Mas tudo vale a pena, porque, tipo, o que importa não é nem o resultado final que vai estar lá, é o processo que a gente viveu. É essa... Toda a gente... Esse aprendizado que a gente tem durante o processo. Então, a gente faz... Todo o processo que a gente percorre, a gente faz a gente crescer. Porque vai... Vamos supor que... Nesse filme é dirigir. Agora eu não dirijo mais. Agora eu sou montadora de uma ficção. Então, eu participei da montagem dessa ficção e foi assim que eu quis fazer a montagem desse próximo. Então, todo esse processo, eu vendo como é que era essa montagem, vendo a dificuldade que era, eu sabia o que caminho que eu vou seguir depois, entendeu? Então, o processo é o que mais tem importância do que o próprio final do filme, entendeu? Mas... Vai editar? Vai fazer tudo? Três meses? Foi dois de pré e um de montagem? Um e meio. Três meses de filme? Dois? Sim. Não. Doc teve mais, né? É. Vai, três meses de cada filme. É muito pouca coisa. Tem gente que passa três anos, cinco anos. Oi? É pouca coisa. Tem filmes que demoram cinco anos para ser feito. Todo esse processo que a gente fez em três meses. Quanto tempo você acha que é para fazer a filmagem desse filme? Não sei, acho que uns dois dias. Dois dias? Quantos dias? Na ficção a gente demorou três dias de gravação. No documentário a gente fez em um só. Mas é de doze horas. É puxado, é puxado. Tem mais alguma pergunta? Olha, só quero dar um parabéns. Não sei se vai entender porque o meu importunhol é muito ruim. Mas quero dar parabéns porque eu sou de Chile e minha profissão em Chile é diretora e produtora de televisão. Mas tem que ver um pouco com o negócio de você. Eu também fiz documentário, minha carreira, tudo o que você fez. O que eu acabo de ver agora está muito legal, está muito bem feito. Então, meus parabéns para vocês. Muito obrigada por escutar isso. É incrível ver uma pessoa que passou por esse processo e elogiando. Porque tem que procurar os personagens, locações, correr todo detrás e correr também detrás do tempo. Porque, por exemplo, quando você pega um ator, ele fala assim, já, eu posso fazer, mas tem esse tempo para você e você tem que correr detrás disso. Então, é sofrimento, tristeza, alegria, é um conjunto de emoções. E quando você termina e depois olha e fala o que você fala, nossa, que legal, é o que eu quero fazer e eu entendo tudo o que vocês passaram, porque eu também passei o mesmo negócio. No Instituto, a gente tem um produtor chamado Joca, que ele costuma falar, que a gente tem relação de casamento com o filme. Porque a gente passa por brigas, passa por altos e baixos, mas a gente nunca vai deixar de ter feito aquele filme. Então, é mesmo essa sensação de gratidão. Como um filho. Como um filho. Exatamente. Quer falar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. É mais como um filho mesmo. A gente cria o filho e vai para o mundo. Aí ele vai se criando durante o tempo, acho. Vai amadurecendo também. Acho que é muito isso mesmo. Quando eu faço o tempo, quando eu faço o primeiro filme, o corte-ometragem, depois passa o tempo, depois fez um ou outro, e depois você olha o primeiro e fala, nossa, tem tanto defeito, tem tanta coisa ruim. Mas assim a gente vai aprendendo. Exatamente isso. A gente olha aqui e hoje a gente fala, nossa, podia ter feito isso daquele jeito, de outro jeito, mas assim, é um processo de aprendizagem. Então, a gente acha super importante. O meu processo é mais intenso. Antes, eles têm um processo de ficção e documentário. Eu tenho um processo de escolher eles para fazer parte do instituto. e aí eu sou mega, tenho muito orgulho de ter escolhido cada um. Minha pergunta hoje, em 2019, é como é que vocês acham que foram escolhidos? O porquê vocês foram escolhidos? Eu, em 2019, não sei, então, espero que vocês saibam. Eu tive anos na tela, em 2019, já foi escolhido o que foi aquilo. Você escreveu o que foi o primeiro filme? Nós temos o primeiro ano. Ah, Deus. Eu vou começar a chorar. Calma. Porque, ah, mano, assim, o que orou para mim sempre foi um sonho, sempre foi uma porta para mim, para eu realizar um sonho que eu sempre quis, que é estar no cinema. Por que eu estou aqui? Por que eu entrei nisso? Acho que, não sei, a Camila é uma pessoa que vê potencial muito nas pessoas, ela acredita muito, ela põe muita confiança em quem ela realmente acredita. Eu acho que, no fundo, ela viu um potencial em mim, eu acho. tipo, não sei, talvez ela tenha visto algo da minha personalidade, ou algo do meu jeito, ou algo que eu falei, que a gente passa por três etapas para entrar na oficina. Então, eu acho que alguma coisa ela viu em mim, eu acho. talvez seja a minha vontade, talvez seja a minha vontade, talvez seja, sei lá, não sei, é muito difícil fazer a análise aqui. Mas eu acredito que alguma coisa ela viu, sabe? Eu sinto que, acho que é isso, não sei, é muito complicado responder isso agora, assim, depois de tanto, depois de tanta coisa que a gente passou junto. É complicado, mas eu acho que assim, eu sei que a Camila acreditou em mim, eu sei que eu estou aqui por algum motivo, sabe? Eu sei que, tipo, lá no passado, quando me ligaram, tipo, e falou, você passou, eu sei que, tipo, foi por algum motivo, sabe? Eu sei que ela não só colocou, ah, põe o micro lá, porque, ah, não tem ninguém, põe ele, sabe? Acho que deve ter algum motivo, mas não sei. Vai, fala. Então, não sei. É sério, eu não sei, porque, assim, o que eu deduzo é porque eu tenho esse processo da escrita, fiz o roteiro e tal, e um dos processos que era para fazer era continuar uma história que tinha para fazer. E eu sou uma pessoa que gosto de escrever, mas ninguém sabia disso. Eu mostrava, tipo, para poucas, muitas poucas pessoas. E se mostrava era coisa, tipo, um poeminha, uma fala, um textinho, mas histórias minhas ninguém sabia que eu escrevia. Então, acho que foi a primeira vez que eu mostrei uma história para alguém e foi para uma bancada de gente que avaliou. E eu acho que foi, talvez tenha sido por isso, porque acho que eu sempre fui uma pessoa quietinha e, através das palavras escritas, não ditas, acho que ela pode ter visto esse potencial meu, não sei. Mas eu realmente não sei o porquê foi escolhida. Gostaria de saber, gostaria de saber, porque... Como vocês eram antes do processo todo de entrada do Queiroz e como vocês são agora? Em uma palavra. Em uma palavra? Sim, porque o tempo está acabando. Como você era antes? Um adjetivo. Como você é agora? O que mudou? Uma palavra difícil, mas eu vou tentar resumir. O primeiro ano é um processo muito tipo de mudança pessoal. O Instituto traz isso no primeiro ano. É um ano tipo... Ok, você vai fazer um filme, vai fazer um documentário, mas o processo traz isso. A gente tem um assistente social lá e é tudo isso. Você aprende a trabalhar em equipe. Eu acho que quem eu era no passado era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou agora. Eu era uma pessoa muito, sabe, muito over. Eu não ouvia as pessoas. Eu era uma pessoa que não ouvia, sabe? Eu só ia sem ouvir e sem ligar. Eu tinha um ego que não era legal, sabe? Eu não era uma pessoa legal assim. Mas esse processo do primeiro ano me trouxe isso, sabe? Me trouxe eu mergulhar em mim mesmo e descobrir quem eu era e descobrir quem eu posso ser, entendeu? Acho que o Queiroz é sobre isso. É sobre você se descobrir perante o mundo, sabe? E quem eu sou agora, acho que eu sou uma pessoa que está percebendo o que eu posso ser, sabe? E entender que eu tenho que mudar, que eu posso mudar, que eu posso ser uma pessoa melhor e alimentar dentro de mim alguém melhor, sabe? Uma coisa que já falaram, tipo, você tem lados ruins dentro de você, sabe? Você tem lados bons e lados ruins, só que você tem que aprender a alimentar só os lados bons, sabe? Para você... É isso, eu acho. Foi um processo muito... Tipo... Mas, tipo, acho que está dando certo aí. Agora você. Então, no começo, ano passado, eu era tímida. E esse ano eu estou mais espontânea, agora tenho meu lugar de fala, eu sei o que falar. E eu também aprendi a enxergar outras pessoas, porque o cinema é isso, né? Você começa a ter voz e você dá voz para outras pessoas, né? Então, acho que é isso. E empoderou toda. Gente, muito obrigada por vocês participarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado dos filmes. No final do ano... Fala no microfone. Eu amei muito. Obrigada. No final do ano, os filmes deles vão estar todos no YouTube. Eu acho que a gente pode até vir um outro dia para a gente exibir os outros dois filmes que fizeram e tudo e tal. Depois a gente conversa com a Dona Márcia. E é isso. Muito obrigada. Vocês viram esse filme chamado Cidade dos OVNIs. Eu vi que deu um pouquinho de medo, né? Ali. Eu vi uns pulos da cadeira. É, Peruíbe. Foi... É, então. A gente... Gente, rapidinho. Esse filme foi produzido nas oficinas que erou do ano passado, de 2018. Aí eu trouxe duas aluninhas e o Ravi também que está ali filmando. A Raquel e a Madu vão conversar um pouco com vocês, tá? Sobre o filme. Aí se vocês tiveram alguma dúvida, se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. E principalmente se vocês acreditam ou não acreditam. Eu quero ver vocês defendendo o ponto de vista de vocês, tá bom? Peraí. Tia, como que é o nome do canal? Do canal do YouTube? É Instituto Quero. Coloca youtube.com.br Instituto Quero. E tem um outro canal que é muito legal, que eu acho que vocês vão gostar. Que é o Quero na Escola. Que a gente vai nas escolas e faz oficina de audiovisual. Então, vai na escola, os alunos que quiser fazer. Faz um filmezinho de mais ou menos dois minutos com os temas que quiser. É que não é bem assim. Geralmente, é incubatão, mas... Como que é o OVNI? Eu não sei o que que é. OVNI? É um objeto não identificado. É o que ele respondeu. Um objeto voador não identificado. Parabéns! Sem bater aqui. Vemos que alguém prestou atenção, né? Chega! Você quer ficar? Mas... Mas falaram que o ZT ia aparecer? Por que não apareceu, tia? Como assim? Falaram que na imagem apareceu ET? Te ouviram? Falaram? 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 Eu corto meu pescoço, mas não falo quem estão te falando. Todo mundo viu ET. Eu corto meu pescoço, mas não falo quem foi te falando. Eu corto meu pescoço. Meu... Eu corto meu pescoço. Eu corto meu pescoço e eu corto meu pescoço. Eu corto meu pescoço. É o seguinte, você vai falar 1 de cada vez. Tudo bem você descontar do amigo, tudo bem tudo o que você tem que falar, vai 1 de cada vez. Aí você espera a pessoa falar os absurdos e depois você fala. Fala! Eu? Pega a mão levada? OVNI não existe, tia. Gente, sem rir do amigo Ele não existe não, tia Pode falar duas coisas, né? Eu não entendi Eu não entendi Eu vou falar a mesma coisa que ele Não existe, não Alguém aqui entendeu O que aconteceu ali no documentário? Então pera aí Gente, elas vão explicar o que é O que falou ali no documentário, tá bom? Vocês querem escutar? Então, gente Deixa eu falar aqui rapidinho O filme, ele Foi lá, o pessoal foi em Peruíbe E lá é a cidade do Brasil Que tem a maior quantidade De aparições de OVNIs Que é o objeto voador não identificado Aí o documentário Foi as pessoas retratando Falando se elas acreditam ou não Não apareceu ET Elas só falaram que elas já viram Que apareceu lá Ok Ok Aplausos 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 Gente Gente Eu achei o Letetia Gente, é o seguinte, vocês gostam de ficar na escola, sentados na transmissão de cedo? Não, sim! Então, o que acontece? A gente vai trazer uma atividade mais legal pra vocês, que é a gente ver filme e conversar. Tudo que a gente faz em casa, tudo que a gente faz com os amigos. Só que vocês não podem ser, então, se vocês não quiserem conversar com a gente, não quiserem saber mais sobre como faz o filme, a gente vai até pisar pra fazer uma oficina fazer um filme pra vocês, então vocês não têm interesse no filme, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa troca, tudo bem as pessoas se discordarem, só que não pode bater, não pode discutir, porque, querendo ou não, vocês estão fazendo isso, e por que a gente vai querer fazer um filme com as pessoas que não respeitam? Cada um vai ter esse momento de falar, é só levantar a mão, não pode bater nem se jogar no chão, tá bom? A gente não vai falar, vocês estão falando junto com a gente, ok? Sim, claro. A gente pode fazer perguntas do filme? Não. O tio E.T. é muito grande? Então, ele acabou de fazer uma pergunta se o E.T. é muito grande, vocês acham que ele é como? Ó, deixa eu falar, no filme, se vocês tivessem emprestado atenção, se vocês tivessem emprestado atenção no filme, tem uma mulher que ela fala, que ela não, o cara falou que eles têm um olho muito grande, e a mulher fala que viu a nave, que tinha uma luz vermelha e uma luz azul. Então, vocês deviam ter prestado atenção no que eles estavam falando. Gente, olha, um de cada vez. Olha, várias, sei lá, tem uma televisão mostrando os ovnis e as naves. O bicho burro. Eu não acredito, então. Aham. Eu não acredito, porque é um personagem só. Ah, ele tá falando que é um personagem. Ó, vocês sabem o que é um documentário? O documentário é uma, é uma, é a realidade, é o que acontece. É a mesma coisa que eu pegar a câmera e começar a gravar vocês aqui. A gente não planeja a história, entendeu? A história simplesmente acontece. E, então, a gente foi lá, ele falou que é um personagem criado. A gente foi lá e retratou o que as pessoas daquela cidade viram. Então, não foi, tipo, uma coisa que criaram, porque muita gente diz que viu, entendeu? Mas se você acha que é um personagem, tudo bem. Pode criar um roteiro, um filme sobre isso, né? Seria legal. Quer falar? Por que apareceu aquela foto de os índios com ETs? Então. Essa foto com índios e ETs é um muro que tem lá em Peruíbe, que retrata, é, tipo, só uma obra. Que tem lá na cidade de Peruíbe, que é bem conhecida, aquele muro lá. Meio que fizeram mostrar isso, porque como está aparecendo muito na cidade, muita gente conhece, eles meio que criaram isso para representar a cidade, porque a cidade é reconhecida no mundo inteiro como a cidade dos OVNIs. Mas aí eles fizeram essa pintura para representar a cidade, entendeu? Tu sabia disso já? Não? Não, eu disse que não sabia. Ah, tá. Sério? É sério? Eu não acredito, não. Tá bom. Oi? Por que vocês não usaram drones nas câmeras? Porque a gente tinha dinheiro, a gente não tinha tanto dinheiro, entendeu? Eles matam a pessoa? Eles matam a pessoa? Raquel, ela perguntou se eles matam a pessoa. Olha, nenhum dos nossos entrevistados relatou que ele mata as pessoas, então não. Se muitas pessoas viram vulto, eu acredito. Ah, então se você acredita, mais uma. Eu vi um documentário no YouTube que as pessoas acreditam, mas como... é mentira. Por que você acha que é mentira? Bom, porque não existe... Não foi comprovado? É, não foi comprovado. É, para a gente acreditar, a gente tem que ver. Você não acha que o universo é muito pequeno para existirmos só nós? Você é tão espécie. Não. É? Você é tão... Então? Ah, tia. Eu acredito porque tem um canal no YouTube que se chama Você Sabia. Parece um monte de negócio que acontece na vida real, eu acredito. Você tem que ser Yuri? Não existe? Caramba, não. Tia, eu acho que não é gente, por acaso, que eu nunca vi e não ouvi nenhuma reportagem dele. Bom, agora você viu o documentário, né? Então, você pode pensar nisso quando você chegar em casa. Será que existe mesmo? Não. Eu acho que não é gente, por acaso, que eu não sei. Eu não sei. Ô, Tiana, eu ouvi um relato que o cara falou que quando ele viu o OVNI, desligou tudo. Acabou o assunto. Ó, ele tá falando que ele viu um relato, como que é? Que quando os caras viam o OVNI, desligou tudo. Olha, foi um dos relatos do Saga também, eu acho. Do Saga não, do... De um dos nossos personagens que ele também apagou tudo e levaram ele até a nave, o OVNI, onde estava. Apareceram alguns que o cara estava lá, com os filhos dele. Ó, esse daqui tá com a mão... Oi, tia, se, tipo assim, eles aparecerem na minha frente e eu queria abraçar eles, o que vai dar? Olha, eu nunca vi um OVNI, nunca tive um acontecimento com ele, então eu não sei te responder. Mas ele tem alguma coisa na pele? Como eu já disse, eu nunca vi, né? Desenho, tipo, no desenho eles tem umas coisas dentro da pele, que salta o negócio que eles saem voando, mandando uma bolha, é muito bom. Eu sou provando! No desenho, né? Por que eu disse que os ETs roubam vacas? Não sei tão bem. Se eles fossem tudo bem, eu acho que ia ser uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Mas você não pensa que eles não são bem aceitos na Terra e como que eles vão fazer mais aparições se as pessoas têm medo deles? Eu, eu, eu... Talvez... 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 Talvez tinha algumas pessoas que não tinham medo, talvez eles não saibam que as pessoas têm medo deles. É dispensar, né? Mais alguma pergunta, gente? A gente precisa acabar aqui. Não! Não! Ele tinha perguntado... Onde tinha? Onde tinha? Não, esquece. Não, vai ser bem útil. Eles tinham peles específicas ou era só verde que nem 200 animados? Gente, a última pergunta... A pele dele não... Não relatam que a pele dele era verde. Isso é coisa de... Imaginação. Imaginação que as pessoas criaram. Então... Dizem que é um ser alto, branco, todo branco, assim... Ninguém sabe. Última pergunta. Eu tinha uma pergunta. Quem tem uma pergunta séria aqui? Uma pergunta séria. Tem que ser séria. Olha ele aqui, olha. Eu... Também a minha mãe já contou e eu vi no Google que existe desaparecimento de pessoas. E tem relato que foram OVNIs que fizeram as pessoas desaparecerem. Olha, ele tá falando que a mãe dele contou que teve relato de pessoas que desapareceram e que a gente foi OVNIs. Vocês acreditam nisso? Não! Isso aí é história. Isso aí foi muito incompatível. Por que não? Isso aí é história. Isso aí foi muito... A gente não quer ver mais para o psicopatório do BRM. É mentira. A gente não quer ver mais para o psicopatório do BRM. É mentira. Isso aí é tudo mentira. É história para o boi dormir. Isso daí você tá falando. Uma última pergunta. Tem que ser pergunta. Tia, eu vejo o vulto na minha casa. Tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Pergunta. E esse é o último? Aqui, tia. Pergunta. 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 Tia, ele vai falar. Não, mentira. Tia, então se a luz do planeta acabar é porque é OVNIs? Tá pausando. Não sabemos. Poderia ser o fim do mundo, né? Deixa eu finalizar. Mas aí, o que vocês acharam do filme? Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. Não, mentira. É mentira. É mentira. É mentira. Não, mentira. É mentira. Gente, rapidinho. Só para finalizar. Senta. Eu gostei. Não sei se vocês gostaram do filme. Se vocês quiserem que a gente venha de novo com outros filmes que a gente tem para mostrar para vocês. Fala para a diretora Cristina, que ela tem o meu número, tá bom? Aí ela me chama. E se vocês quiserem também ir lá na nossa sala de cinema assistir, na Vila Criativa. Tá? Até dar um domingo do mês, a gente vai botar um cartazinho aqui na frente. É. No último... Só um minuto. No último domingo foi um filme do Vingadores Ultimato. E aí, no final desse mês vai ter outro filme, tá bom? É, mas... Gente, rapidinho. Gente, só para finalizar. Muito obrigada. Eu espero que vocês vão lá na nossa base ver outros filmes. Eu espero trazer outros filmes aqui. E é isso. Essa história foi uma história inventada que a gente teve que fazer para o nosso curso de cinema das Oficinas Queiroz. Que é aqui do Instituto Queiroz, que tem ali na Vila Criativa, que dá o cinema, tal, tal, tal. Então, inclusive, semana que vem tem, hein? E a gente... Essas meninas aqui, a Joyce e a Júlia, elas fizeram o curso. E elas tinham que fazer um filme. Porque no nosso curso a gente aprende a fazer filme. Então, a turma delas inventou essa história. E a gente escolheu a escola de Oficinas para ver o fato do filme. Vocês viram que a gente não colocou como se o parquinho e a escola fossem o mesmo lugar, né? A escola era um lugar diferente. A gente usou a fachada de outra escola ali para parecer que era outra escola. Alguém pode me contar a história do filme? O que que entendeu? Você aqui está mais perto. Fala aqui. Era porque o avô dela era gay, mas ele não assumia para... Mas ele não assumia para a neta. Alguém entendeu mais alguma coisa do filme? Eu acho que a Júlia pode falar mais ou menos sobre o que é a história, né? Vem cá. Não, estou às vezes sem falar. Gente, a Júlia vai se ensinar mais ou menos sobre o que é, tá? Aí eu não sei. Depende de ano. A história conta a história da menina, que era a Maitê. Ela foi morar com o avô dela, porque os pais dela morreram. E o avô dela não tinha como sustentar ela. E aí ele trabalhava de drag queen. Vocês sabem o que é drag queen? Trabalhava de drag queen para poder sustentar ela. Ele dançava e se montava como uma mulher e se apresentava nas noites, para ganhar dinheiro. E aí ele escondia isso da menina, porque ele tinha vergonha, tinha medo que ela rejeitasse ele. E no final vocês viram que ele conta sobre o tio Inácio, que é o namorado dele, mas é só lá no final. Entendeu? Aí ele conta lá no final, só que ele tinha medo dessa rejeição da menina. Mais alguém tem alguma pergunta? Espera aí. Ele era namorado dele? Tá, tá funcionando. Ele era namorado dele, sim. E existem famílias diferentes. Alguns moram com os avós, alguns moram com o tio, com a tia, e outros moram com os avós. E eles namoravam, sim. Alguém mais? Alguma pergunta? O tio Inácio, ele trabalhava aqui, na escola? Perguntando se o tio Inácio trabalhava aqui. Não, ele não trabalhava aqui. Ele estava no filme esperando a Maitê sair da escola para poder encontrar com os dois no final. Mas ele não trabalhava na escola. Alguém tem uma última pergunta? Aquela menina... O filme era porque aquela menina só queria coisas coloridas? O filme era porque a menina só queria coisas coloridas? Não. Ela gostava, sim, de coisas coloridas. Mas porque o tio Inácio, o avô dela, o Inácio, ele brincava com ela, e ela gostava de brincar com ele. Deixa ela fazer uma coisa que ela não falou ainda. Ela vai gravar. Sim, ela está perguntando se o microfone está ligado. Tá. Não, não está ligado, está gravando. Ninguém tem muita pergunta? Pergunta? Não? Gente, obrigada por terem assistido. A gente fica muito feliz de ter trago esse filme para vocês, porque foi gravado na escola de vocês, com uma menina que tem mais ou menos a idade de vocês também. E sempre que a gente puder vir aqui, seja na aula dele, na aula da Tia Lu, do Tio João, para passar outros filmes para vocês, a gente vai vir, tá bom? Meu nome é Alex, essa é a Joyce. Uma coisa também, a gente é das oficinas Queiroz, do Instituto Queiroz, e esses dois filmes foram produzidos no ano passado. Então, eles tiveram um ano para produzir esses filmes. É um processo um pouco mais demorado do que o do Queiroz na escola, porque ele é mais imersivo. E a Joyce vai falar um pouquinho do processo para vocês, só que eu esqueci de falar uma coisa muito legal, que a Priscila, que ela é produtora executiva da Queiroz Filmes, que é a produtora do Queiroz, ela estudou aqui também. E aí, por isso que a gente veio fazer essa exibição aqui, porque é muito legal ver que um aluno daqui conseguiu fazer uma faculdade e tudo, e foi trabalhar numa produtora de filmes, porque a produtora da Queiroz Filmes, ela faz projetos diferentes, né? Isso daqui é uma coisa da ONG, né? Do Instituto. A produtora já fez projetos para o Canal Futura, para curtas-metragens premiados, também o longa-metragem Sócrates, não sei se vocês viram que eles estavam nos cinemas. Então, vários projetos, muito legal. É muito legal ver que essa escola tem esse potencial de instruir vocês para irem para o mundo e serem profissionais maravilhosos. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que eu vou até a pessoa, mas, por enquanto, acho que a Joyce pode falar um pouquinho do processo de produção desses filmes. Oi, eu sou a Joyce e alguns me conhecem do Queiroz na escola, que eu vim aqui participar também. E, como a Alexia disse, né, eu fiz o primeiro ano do Instituto do Queiroz ano passado. São, ao total, três anos. O primeiro ano eu fiz ano passado e estou no segundo ano e ano que vem vamos continuar. E foi muito legal fazer esses três... Ao total foram quatro filmes, só que foram documentários. Eu não sei se vocês sabem que documentário. Documentário é quando a gente tem uma história real e a gente vai atrás das pessoas para poder documentar isso, para falar da história delas. E a gente fez três documentários com grupinhos separados. E também teve a ficção, que é uma história que a gente inventa. A gente pode inventar essa história e pode fazer o roteiro e fazer toda a produção do filme. E é isso. Não sei se vocês entenderam direito a história, mas vou falar a história de cada um. Primeiro, a ficção vestido de azul. Fala do vovô, do vovô Bi. Ele teve uma relação com a mulher a vida toda. Aí, no final, ele se descobriu. Aí ele teve um relacionamento com esse outro homem. E, nesse caminho, ele teve que cuidar da neta, porque ele perdeu os filhos. E ele teve que cuidar dessa neta, que foi assim, de repente. E tem toda a história, né? Ele também é drag, drag queen. E ele tem que trabalhar disso para poder sustentar a neta, a nova neta, né? Que chegou na vida dele, de repente. E ele estava meio receoso. Eu conto para essa neta. Será que ela descobre isso sozinha? O que acontece? Aí foi isso que vocês viram. E o tempo de pai é um pai e uma filha que eles descobriram a relação deles depois da morte da figura materna, né? Porque sempre a mãe que cuida mais dos filhos, que está mais presente ali. Aí, quando não tem essa figura, o pai se descobre. Como que eu vou cuidar dessa filha? Como que eu vou falar com ela sobre assuntos sexualidade, sobre menstruação, essas coisas? E foi isso que vocês acabaram de ver. E alguém tem mais alguma pergunta? Alguma pergunta para falar? Quanto tempo leva, em média, para gravar cada curta? Então, na ficção é mais difícil, né? Porque a gente tem que correr atrás de ator, atrás de locais para gravar. Então, são três etapas. A pré-produção, a produção e a pós, que é a finalização. Acho que foi mais ou menos uns dois meses para poder fazer a pré, que é correr atrás de comida para o pessoal comer no set. Enfim, toda a pré-produção antes de a gente gravar, no dia mesmo. Aí, a produção foram três dias que a gente fez a ficção. Aí, o restante foram, acho que, uns dois, três meses para poder fazer a edição, cor, tudo. E no documentário foi menos. Acho que foi um ou dois meses também de pré, para a gente procurar essas pessoas, fazer tudo de set. Aí, a gente ficou um dia lá gravando. E acho que dois, três meses também para finalizar. É basicamente isso, geralmente é isso. Algumas pessoas acham que um filme de ficção, ele é gravado por cena, né? Mas, não, na verdade, no roteiro está organizada as cenas um, dois, três e tal. Só que a gente grava por locação. Então, pensa, se a gente vai gravar um dia aqui na escola, a gente vai gravar todas as cenas aqui na escola, seja a primeira cena ou a última, se acabar na escola, vai ser no mesmo dia. Só vai trocar o figurino, a maquiagem, ensaiar de novo e fazer a próxima cena. E no documentário é diferente porque, que nem ela falou, foi um dia só, que eles pegaram todas as imagens. E, com certeza, mais, porque não cabe tudo no filme. Só que aconteceu isso porque era um filme de dois personagens, né? O pai e a filha. Só que eles moram juntos. Se fosse um filme desse tipo de documentário, que entrevistam várias pessoas, tipo, tem a gente que vê até nos programas de TV, né? Globo Repórter, isso e aquilo. Ia ser mais diárias por causa da agenda dos personagens. Então, às vezes, um documentário demora mais tempo do que uma ficção, porque as pessoas têm que ter uma agenda para fazer as gravações desses inserts, né? São imagens de cobertura, como ele trabalhando, ele se abraçando para ilustrar essa história. E também as entrevistas, que a gente pega o material e vai falando do tema a partir da história do personagem. Alguém tem mais uma dúvida? Eu achei legal que vocês prestaram muito atenção no filme. Se vocês tiverem alguma coisa para falar também, que acharam legal, alguma coisa assim, pode falar. E se acharam algum momento engraçado ou triste. Mas é isso. Todo ano, esses filmes são feitos com os temas que os jovens do Queiroz escolhem. Então, que nem foi no Queiroz na escola, só que temas mais focados na escola. E aí, os jovens escolhem os temas. Então, acho que esse tema família, como vocês viram, foram trabalhados nos dois gêneros, como eu falei antes que seria. E é interessante porque, mesmo que é um filme sobre família de ficção, poderia ser uma comédia, poderia ser um filme de terror até, que nem a gente vê aqueles filmes que tem uma família numa casa assombrada. Então, é sempre de um tema, dá para você trabalhar com ele de vários gêneros. E isso vai delineando o tipo de cineasta que você é. E os vários efeitos que você vai colocando para ficar interessante o filme. E a gente sempre traz esses filmes para as escolas, porque é importante debater sobre esse tema de família. Porque a gente cresce achando que família é uma coisa. Tipo, meu pai, minha mãe e tal. Então, aí, quando os pais se separam, ou quando um dos dois morre, ou um vai morar longe, ou uma coisa acontece, a gente se sente um pouco, sabe? Só que acho que nos dois filmes deu para ver bem que a família vai além de laços sanguíneos. Às vezes, é uma pessoa que mora com você. Tipo, padrasto, madrasta, tia, tio. Os próprios amigos que acabam sempre frequentando nossa casa. Então, família é uma coisa que a gente é ensinado de um jeito, mas é outra coisa, né? Que nem drag queen também, é uma coisa bem hostilizada, né? Algumas pessoas dão risada, outras pessoas acham que não é uma profissão de verdade. Mas é uma performance, né? É uma coisa artística. Então, tem gente que ganha realmente a vida fazendo isso. Quer falar? Não, por que você está falando aí? Fica à vontade, gente. Não tem certo ou errado, tá? Alguém tem alguma coisa? Não? Bem, é isso. Então, acho que a gente pode finalizar. Deixa eu ver se ainda falta muito tempo. Não, ainda falta, é. Certinho. Só mais uma coisa, antes de eu fechar. Se vocês tiverem, não sei, interesse em audiovisual, acho que ano que vem vocês ainda podem se inscrever nas oficinas Queiroz. Geralmente, abre inscrições no começo do ano, entre fevereiro e março, né? Para jovens de 14 a 18 anos de escolas públicas. E ele acontece no contraturno da aula. Então, é das 3 às 6 da tarde. E o Instituto, assim, você não recebe nenhuma bolsa para participar, mas você recebe o cartão de transporte, então não tem nenhum gasto para ir para as aulas. A gente tem um convênio com o cinema também. Então, a gente assiste filme de graça, sempre nas pré-estreias. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem recebido a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem ver outros filmes, é só ir lá na página do Instituto Queiroz, no Instagram, no Facebook, e chamar a gente para a gente tomar uma ideia, tá bom? Esse daqui é o Eric. Ele é um jovem que está se formando agora nas oficinas Queiroz. Então, ele não pegou essa parte do processo do Sócrates, mas ele fez esse filme que vocês viram. Ele dirigiu o filme, né? Então, ele... Como é um documentário, a direção é um pouquinho diferente, né? Não é a direção de falar como um ator se posiciona, escolher as cores de figurina, mas escolher as cores na edição, escolher mais na edição mesmo, né? Como que vai ser montado o filme. Porque é um documentário com um tema fechado, mas podia ter um tema... Com o mesmo tema, podia ter um gênero totalmente diferente. Podia ser uma coisa mais engraçada, ou mais triste, ou de... do quê? De romance. Vários gêneros, comédia. Então, existe esse negócio no cinema, né? Então, vou pedir para ele falar um pouquinho do processo, como é que foi para vocês. E aí, se vocês quiserem interromper, é só falar. Bom, meu nome é Eric. Bom dia para vocês. Ano passado, a gente gravou três documentários e uma ficção. E aí, no processo de documentário, eles fizeram com a nossa turma uma votação para escolher em quais temas a gente queria falar. E esse espaço que o Instituto dá para a gente é muito importante de falar de temáticas e coisas que a gente queria falar, sobre problemáticas ou até coisas boas que acontecem na sociedade. E, sobre o PETRA, a gente acabou escolhendo o tema, que é transgênero, né? Transsexualidade também. E aí, a gente acabou formando uma equipe de 10 a 15 pessoas para fazer esse filme. Entrevistamos 16 pessoas para fazer o filme. E aí, a gente acabou chegando na PETRA. Antes, a gente iria fazer um filme com um casal. Um casal, assim, um homem e uma mulher trans. Alguém aqui sabe o que é uma pessoa transgênero? Ninguém sabe o que é uma pessoa transgênero? Vocês querem que eu explique? Bom, vou explicar. Uma pessoa transgênero é uma pessoa que nasce com um órgão genital imposto... Então, uma pessoa transgênero é uma pessoa que nasce com... Eu acabei falando errado. Com um gênero imposto pela sociedade. Ela nasce com um órgão genital masculino e a sociedade impõe que ela é um homem. Só que, na verdade, a pessoa transgênero não se sente homem. Ela se sente pertencente ao gênero feminino. Não quer dizer que ela tenha que ter o órgão genital feminino. Então, no caso, ela é uma pessoa transgênero. Ou, ao contrário, uma pessoa que nasce com um órgão genital feminino, mas não se sente pertencente a esse gênero. E sim ao gênero masculino. Isso é supernormal. No caso da PETRA, ela é uma mulher transgênero. A pessoa transexual é uma pessoa que tem a necessidade de operar. de fazer a... Esqueci o nome da... Redesignação de sexo. Então, no caso, ela nasce com um órgão genital masculino e ela tem a necessidade pessoal. não é uma coisa obrigatória. Então, ela tem a necessidade de fazer essa redesignação sexual. Ou a pessoa nasce com um órgão genital masculino e também tem a necessidade. Essa é a diferença da pessoa transexual e da pessoa transgênero. No caso, a gente acabou gravando o dia da PETRA para mostrar como ela sobrevive hoje em dia. Ela não tinha esse conhecimento da comunidade LGBT, que é uma comunidade muito extensa. A gente tem... A gente tem a necessidade de mostrar sobre a pessoa dela, como que ela sobrevive, como que ela luta e como que ela vive o dia a dia. Alguém tem alguma pergunta sobre o filme, sobre algum processo criativo, alguma coisa? A diferença de documentário para uma ficção é que, no documentário, a gente não segue um roteiro. A gente acaba criando um argumento sobre isso. E o argumento era que a gente queria falar sobre a rotina de uma pessoa transgênero. E, na ficção, a gente cria um roteiro, a gente inventa uma história ou até, às vezes, uma história de algum fato real. E a gente segue esse roteiro para gravar o filme. Na Diária da Petra, a gente acabou gravando um dia, que foi aqui no Gleba. Eu não conheço muito aqui o Gleba, mas a gente gravou lá. E a gente chegou no período das oito da manhã e saiu de lá às nove da noite. A gente gravou muita coisa com ela. Ela contou boa parte da vida dela para a gente, como foi a questão de trabalho, como ela convive com a família dela. A gente mostrou um pouco da relação dela com a mãe dela também, que é muito importante. o jeito que as duas se tratam, o jeito que as duas se gostam, o respeito que uma tem com a outra, que também é uma coisa muito importante. A gente tem hoje muita dificuldade em relação às famílias quando se trata da comunidade LGBTQI+. porque tem muita família que não entende o que a pessoa é e qual a necessidade da pessoa ser aquilo que ela é. Hoje em dia, a gente tem que tentar ser uma coisa que a gente não é. Então, tipo, se eu, como um homem gay, eu já tenho muita dificuldade, imagina pessoas como a Petra, que passa todo dia por muito preconceito, tanto no trabalho como na rua. Sim, a gente ficou em cerca de um mês e meio para conseguir chegar na Petra. Como eu disse, a gente entrevistou 16 pessoas para fazer esse documentário. a gente conversou bastante. A gente teve aula para entender do que a gente está falando, porque eu não sou uma pessoa trans, então eu não posso chegar e falar com propriedade sobre transgênero, porque eu não sou uma pessoa trans, eu não passo por isso. Então, a gente teve aula com a Rafaela Gomes, que também faz parte do Queiro, e ela é uma mulher trans também. Então, ela conversou com a gente sobre as siglas da comunidade, e ela falou o que é uma pessoa trans, ela falou sobre o que a gente não pode falar, porque, às vezes, a gente acaba fazendo uma disforia, que é quando você desrespeita uma pessoa trans, chamando pelo pronome oposto. E a gente teve todo esse cuidado para não ofender ninguém, porque o intuito do filme não é esse também. Pelo contrário, a gente usar o nosso espaço que a gente tem para lutar por causas como essa. E, como vocês viram, a Petra é uma mulher trans, ela é negra e ela é periférica. Então, ela tem muito ali uns tabus quebrados demais. E a gente veio para isso, para quebrar mais ainda os tabus que a sociedade impõe, sabe? Que a sociedade tem. tem mais alguma coisa para falar? Então, eu acho que o que a gente pode relacionar do Sócrates com a Petra é essa questão que o Eric estava falando de vocês, sobre a temática. Por mais que o Sócrates é um menino, a Petra é uma mulher, o Sócrates não é trans, mas se você pensar que os dois moravam em São Vicente, na periferia, e tinham que lidar com essa questão do emprego, por mais que uma é uma ficção e o outro é um documentário, eles tinham que lidar com essa questão de procurar o emprego. Então, quando você é um jovem negro, às vezes você tem que... Vai, você não pode deixar seu cabelo crescer, porque, senão, você pode ser abordado pela polícia, ou você não vai conseguir certos empregos, ou você é uma mulher trans e acham que você só pode trabalhar na prostituição, quando, na verdade, você pode querer fazer uma faculdade, ou não, ou trabalhar em outra coisa que não seja uma profissão marginalizada, que não é respeitada. E eu acho que esses filmes se conectam com isso. E é muito interessante a gente pensar como é uma coisa besta, uma genitália, a gente nasce ali com o outro e aí a gente já recebe um pacotinho do que a gente tem que ser, né? Eu sou uma mulher, então, eu tenho que ter o cabelo longo, usar maquiagem, ter poucos pelos, que eu não tenho, poucos pelos, senão, não sou mulher, sabe? Senão, na escola, vão me zoar, vão falar que eu sou macaca, vão falar que eu sou isso, que meu cabelo é feio, que eu sou sapatão, porque meu cabelo é curto. Então, tem todas essas questões que a gente não vê que, às vezes, uma pessoa está sendo ruim porque ela não abriu a cabeça dela, entendeu? Ela não abriu a cabeça dela para a conversa, para o debate e entender que as pessoas são diferentes. Então, ele é um homem, ele não precisa gostar de mulher se ele não gosta, não precisa se forçar a prestar esse papel, não precisa ter um cabelo curto na régua se ele não quiser, ele não precisa pegar geral para mostrar que ele é homem. Então, todas essas questões da ambiguidade, ele pode usar maçãs se ele quiser, ele pode fazer o que quiser porque cada pessoa tem a sua individualidade, né? Então, acho que foi isso, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Eu só ia falar que tem a questão também de, se você é homem, você não pode andar com pessoas que são gays ou pessoas que são trans, ou então, se você tem um cabelo grande ou se você se depila ou se você faz isso, se você faz aquilo, você acaba se tornando uma pessoa gay. Isso aí se chama estereótipo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar porque eu conheço... A maioria dos meus amigos são héteros, eu conheço muita gente e eles andam comigo, eles brincam comigo, eles fazem as coisas que eles fazem e não deixam de ser homem por causa disso. E assim são as mulheres também. Andam com pessoas que são lésbicas, andam com pessoas que são trans e nem por isso elas deixam de ser o que ela é. A gente tem que sempre levar isso à frente. A gente é o que a gente é independente do que as pessoas falam. E existem duas moedas, né? Como ele falou, ele é um homem gay fazendo um filme sobre uma mulher trans. Então, a gente tem que ter um respeito, né? Porque, querendo ou não, ele podia ignorar essa causa e tipo, ai, tchau, sabe? Mas, pelo menos, tem um respeito, né? Você tem uma pergunta? Ou você está só se espreguiçando? Só se espreguiçando, né? Mas, tio, louco. E é isso. Eu queria agradecer vocês. Eu espero poder voltar aqui ano que vem, no começo do ano, para fazer as inscrições. Se alguém tiver interesse de participar do curso ano que vem, a gente conversa melhor sobre isso. Também voltar para exibir os filmes que a gente produziu esse ano com a turma de primeiro ano desse ano, exibir os filmes deles e também o filme que eles fizeram no segundo ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada. Aplausos. Obrigada.